Galera, antes de começar o vídeo, vamos dar uma passada aqui no canal do Gameplay M2, meu amigo Maureco E bora lá se inscrever, mano, é só clicar aqui e inscrever-se, mano, e ativar as notificações Vamos ajudar ele a chegar a 50 mil inscritos, beleza, mano? Conto com vocês, gangue mercenária na área Tchau, tchau Calma, galera, antes de começar o vídeo, brother, não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se e para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto, família, e se bora pro vídeo E aí, mano, onde é que é esse lugar, pô? Nós estamos perdidos aqui Tô procurando aqui também, TJ, não tô conseguindo achar o lugar aqui, velho Pera aí, ó, parece que tem que entrar numa travessinha É meio que... como é que eu vou te explicar? Os caras fazem criação aqui de animais, entendeu? Tem de tudo lá, eles falaram Você quebrou onde? Quebrou aqui, ó? Eu entrei, eu entrei, eu entrei no meio, ó, na linha do trem É, o GPS tá falando que é por aqui por dentro, né, velho? Eu também tô procurando aqui, velho, tô tentando achar aqui, tô meio perdido aqui, né? Oxi! Ô, TJ, vem cá Tô aqui já, ó Eu achei, velho Vamos parar o carro aqui Talvez eu achei Eita, o tanto de vaca, ó o tanto de bicho aí, velho Ih, rapaz Ih, rapaz, ó, galinha lá Olha ele, tem um cara ali, ó, tem um cara ali, ó Opa! Aqui, 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 aqui Opa! Aqui, aqui, aqui Ô, senhor! Aqui, opa! Ele não tá ouvindo, não, velho Opa, boa noite, boa noite, garoto, tudo bom? Não, bom dia, né? Eu sou, oxi Não, é porque eu passei a noite toda trabalhando aqui, rapaz E aí, tô agunhado aqui com o tempo Opa, que máquina você tem aqui, rapaz? Olha essa máquina aqui, ó Meu Deus do céu, só uma máquina, velho Tá meio doido, pô E aí? Rapaz, eu vou tirar uma foto desses carros aqui Que eu vou colocar no meu Instagram agora, rapaz Não, não, pode tirar, pode tirar Fica à vontade Esse carrão aqui, rapaz Fica à vontade Se rolar um desconto aí, se rolar um desconto, tá bom Ô, mas o que vocês vieram passar aqui, ô, meus jovens? A gente veio ver um cachorro aí, pô Que a gente tá afim de adotar um cachorro, entendeu? Vocês tão querendo dar uma olhadinha nos cachorrinhos? Aham Rapaz, esses animais tudo tem rastreador, né? Eu tô vendo aí É, tão com rastreador os cachorros aqui, rapaz Aí é bom, hein? Os cachorros aqui, tem também aqui os animais aqui Tão todos com rastreador, rapaz, olha aqui Ih, ó, Alice Aquele bichinho Não, 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 pula pra cá não Ô, opa, cuidado das vacas aí, opa Cuidado das vacas aí Não, 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 eu achei que podia entrar É, aquele cachorro aí não gostou de você, hein, Alice Tá te olhando o tempo todo, o pretinho ali, ó Esse pretinho aí, esse pretinho aí Ele não tem dono não, né? Ó, esses aqui não Eles chegaram, tem uma semana esses cachorros aqui, rapaz Olha aí, ó E eles não desgrudam, não, eles não desgrudam Não, eles são muito próximos um do outro Eles vivem brincando juntos Ixi, TJ Eles fazem, eles fazem aquelas coisas juntos também, entendeu? Ixi Ó, tem até galinha ali, véi, tá doido Eles já tão com a coleira aqui, ó Tem mais outros cachorros por aqui, ó Se vocês puderem dar uma volta aí por trás mesmo aqui, ó Opa, aí, ó Vamos ver ali, ó, TJ Vamos ver ali, ó Vamos ver, tem um portão aqui, pô Deixa eu dar a volta aqui É aqui, ó Eu vou por aqui, ó Olha por aqui, olha por aqui, ó Eu posso subir em cima desse negócio verde aqui? Pode, pode Isso aí é o matinhozinho que eu coloquei pra eles não saírem Olha, ó Tem essa vaquinha Se vocês quiserem também tem essa vaquinha aqui, ó Essa aqui é a vaquinha, é a vaquinha bebel Não, pô, não, pô Não, tá doido Isso aqui, se você quiser, dá pra tirar um negócio aqui atrás dela, olha aqui assim, ó Dá pra tirar um negocinho aqui assim Não, 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 tá de boa, não A gente quer vaca, a gente quer vaca não, pô É só cachorro Não, não, não Eu quero cachorro só Só vocês daquele print Ih, rapaz, esses cachorros aqui eu gostaria de vocês, olha aí, ó Olha isso, só fica aqui, ó Olha aqui o Ian, aqui embaixo aqui, ó Olha ele aqui Gostaram aqui, ó, esse aqui, ó Olha o outro vindo aí, ó Tá quanto esse aqui, esse aqui, ó Como é que é, qual é a raça dele? Qual é que é a raça dele, o branquinho? Rapaz, eu não sei qual é a raça dele Deixa eu pesquisar Pesquisa aí na internet pra mim, rapaz Eu não sei qual é a raça desse lixo aqui Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Eu não sei qual é a raça dele, não, velho Eu acho que isso aqui é um pitbull, rapaz Olha aqui, ó Não, 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 não Pitbull o quê, doido? Tô vendo aqui, ó É um West, West West West? Pitbull, velho Pitbull, que pitbull o quê, doido? Pitbull E ele que cura esse cachorro ainda, hein Esse branco aqui, acho que é o West, então E aquele outro pretinho ali, acho que é um hot Não, rapaz, não Não, o pretinho é um pug Eu gostei desse pretinho, vem cá, vem Rapaz Tem que ver Tá quanto, tá quanto esse cachorrinho? Eu vou fazer um preço, um preço promocional pra vocês Ó, o branquinho, que é pitbull, né Que vocês falaram Ô, meu Deus Aí, rapaz, você não entende nada de animal, né Ô, rapaz, sou veterinário daqui, rapaz Olha aí, ó O branquinho eu faço pra você uma promoção Cinco mil reais à vista, tá? Errei, você é louco, tio Você é louco? Não Você é louco, rapaz Você é doido? Tá louco? Cinco mil reais Você é doido? Eu faço assim, ó Os dois, ó O branquinho e o pretinho Dez mil pronto pra você Pra levar logo Não, não, não Vambora, Alice Vambora, Alice Vambora, Alice Não, não, vambora, vambora Não, não, calma aí, rapaz Ei, rapaz, calma aí, rapaz Volta aí, meninos Fala Ô, meu Deus do céu Vamos fazer um negócio então, rapaz Calma aí Quanto é que vocês têm aí na carteira Vocês dois aí, rapaz Rapaz, duzentos conto Eu tenho cento e cinquenta reais Ixi, rapaz Rapaz, isso aqui é um negócio de adoção, rapaz Você tá querendo passar a perna na gente? Não, mas é porque aqui tem alimentação Tem injeção Tudo que eu dei pra esses cachorros aqui, rapaz Dá um trabalho Mas mesmo assim E vai continuar Se eles continuarem com você Você vai continuar tendo trabalho Você vai ter mais trabalho ainda Mais dinheiro ainda Melhor passar logo Ai, meu Deus do céu E agora, o que que eu faço, rapaz? Pera aí, deixa eu ver Deixa eu fazer uns cálculos aqui rapidinho Aqui, ó Ô, 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 TJ O cara não larga o celular da mão, velho? Não larga não, pô E ele anda todo meio assim, né? Parece que ele tá cagado, sei lá Parece, velho Parece, ó E a Duque vai adotar não, Duque? Ah, já vai ter um lá Que eu tô mais Rapaz, vocês moram juntos, né? Rapaz, mas que dor na costa Rapaz, vamos fazer o seguinte, então Vocês pagam 100 e levam os dois Pronto Show de bola Oxe, show de bola Dá cinquentinha Dá cinquentinha Dá cinquentinha Rapaz, passa aí Passa aí, bota aí Pronto, pode pegar aí Toma aí, toma aí, mano Vão indo lá pro carro Vão indo lá pro carro Que eu tô levando os cachorros Vai levar eles? Sai daí, rapaz Eu vou levar eles pra ele Sai daí, rapaz Caraca, TJ E esse, vai ficar com o Pretinho mesmo? Vai ficar com o Pretinho mesmo? Vou ficar com o Pug, vou ficar com o Pug. Demorou, vou ficar com o Estinho mesmo. Eu vou ficar com o Pugzinho, mano. As meninas, quando for lá em casa, eu só preciso ver um nome da hora. Rapaz, o nome do meu vai ser Romeu, pô. Romeu? O meu eu ainda não sei não, velho. O meu ainda não sei qual que vai ser o nome dela, não. Ele tem cara de galanteador, vou colocar o nome dele de Romeu. O meu eu vou pensar ainda, eu vou ver aí, né? Olha, eu consegui o Pretinho. O Pretinho é pra quem mesmo? Quem vai querer o Pretinho? Eu, eu, pra mim, pra mim, pra mim. Tá aqui o Pretinho, cara. Põe ele aí atrás aqui, ó. Põe ele aí atrás aqui. Pera aí, rapaz. Ô, rapaz, entra aí. Deixa eu abrir aqui, ó. Abra pra ele entrar ali. Entra aí, cachorrinho, vai, entra aí. Isso, valeu, valeu. Cachorro, entra aí, ó. Ele tá se contorcendo um pouquinho pra você tá com o diabo no corpo. Não, ele tá cheirando a barriga dele ali, ó. Caceta mesmo, cachorro da puta porra. Vai lá que eu tô tirando o Branquinho já daqui. Beleza, beleza, vou entrar aqui no carro aqui. Eu tô falando aqui que ele engatou a perninha dele aqui, pera aí. Vem pra cá, vem pra cá. Esse aqui acho que é a Lulu. Chama ele de Totó, chama ele de Totó. É a Lulu, é a Lulu esse aqui, é a fêmea. Pera aí, deixa eu abrir aqui no carro desse rapaz aqui. Não, 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 é meu cachorro. Não é nesse carro, não, é no outro. Mas aí, eu quero aquele macho lá, pô, que tava lá, ó. É o macho que ele quer. É o macho, é o macho, não é isso? Vem aqui, vem aqui, cachorrinho, vem aqui. Rapaz, esse cachorro parece que é mais macho que eu ao tomar desse negócio. Acho que é macho mesmo, olha aí. Pera aí, deixa eu botar aqui, ó. Entra aí no carro desse jovem aqui, entra aí, entra aí. Tá doido, velho, tá doido. Entra aí, ó. Ih, rapaz, pera aí, deixa eu abrir a porta aqui, ó. Vai, entra aí, cachorro, entra aí. Ô, cachorro da perna. Esse cachorro parece que é doido, olha ele. Vai, entra aí, cachorro. Vem, Romeu. Entrou, entrou. Deus me livre, dá um crucifixo pra esse cachorro, tá com o diabo aí no couro. Fecha a porta aí. Vambora, vambora, que ele tá aqui. Ele tá todo se coçando aqui, pô. Ele tá todo se coçando aqui, ó. Tá coçando o rapinho dele. Se ele começar a engrossar a voz, pode jogar em meio do caminho mesmo. Aí eu volto aqui pra pegar meu sem conta. Eu também, pô. Sem conta, sem conta, já vou gastar ali que eu vou fumar um beckzinho ali. E eu, hein, rapaz. Caraca, eu tenho jota. Foi. Mano, esse cara é doido, velho. What the fuck, velho? Tu não sabe nem ver o sexo do cachorro, mano. Sabe não, pô, esse cara é doido. É errado, o cachorro tá se coçando, ele tá falando que o cachorro tá... Ele tem algum problema. Vai pra onde, rapaz? Tem. Deve ter. Mas, ô, você vai lá pra sua casa ou vai lá na minha casa, velho? Eu vou levar o cachorrinho pra lá, velho. Eu vou levar pra minha casa, pô. Eu tenho que arrumar uma casinha pra ele, pô. Lá em casa não tem casinha, não. Ele tá todo se coçando aqui. Lá em casa, eu preciso comprar a casinha também, velho. Preciso comprar. Você quer passar lá no pet shop e comprar ou você vai... Vão lá, vamos passar lá então, pô. Ele tá se coçando. Rapaz, esse bicho não... Ele deve tá cheio de carrapato, pô. Esse bicho não para de se coçar, não, velho. Ele deve tá cheio de carrapato. Caraca, velho. Marquei com o Alisson aqui. Cadê ele, bicho? Ô, TJ. Aí, rapaz. Ô, rapaz. Calma aí, rapaz. Doido, velho. Vamos indo lá, velho. Negócio... Vamos lá, vamos lá. Os camelô é aqui pra frente aqui, ó. Ele deve ter casinha de cachorro, pô. Eu deixei meu cachorro lá em casa, peguei, pô. E o carro lá? O que virou do carro lá? Rapaz, meu carro esquentou lá, pô. O Rebóque pegou ele, levou ele e agora tá consertando lá, pô. Ele tava esquentando demais, entendeu? Ah, deve ser alguma coisa. Deve tá sem água. Você colocou água desde quando você... Mesmo assim, você coloca água. Aqui, ó. Tem umas casinhas aqui, pô. Que eu vou encostar aqui. Aqui, ó. Verdade, ó. Tem... Oxe, nossa casinha ali. Deixa eu encostar aí com o seu também, peraí. Tá doido. Tá esquentando, pô. Eu coloco água e ele esquenta. Seu cachorro tá aí? Ele esquenta? É, ele tá ali dentro. Rapaz, o cara falou que ele é ensinado, pô. O cara falou que ele é ensinado. Tira ele daí, pô. É, ele é treinado. Não, deixa ele aí. Deixa ele aí, porque ele já mijou. Então deixa ele aí dentro do carro. Ih, rapaz, o cachorro pulou ali, ó. Pulou aqui, ó. Fica onde, doido? Aqui, pulou. Entra, vai. Passa pra dentro. Anda. Entra aí. Vai pra dentro. Vambora, vamo, vem. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ô, meu Deus. Esse cachorro é muito teimoso. Vai pra dentro, pô. Ih, rapaz. Esse cachorro é teimoso mesmo. Anda. Entra. Ih, tá deitando, velho. Olha ali o cachorro deito. Ixi, tá doidão. Vamo lá. Aí, ó. As casinhas. As casinhas é meio véia, mas dá pra guardar o cachorrinho da chuva, né? Ah, dá pro gasto, né, velho? É, pô. Melhor aqui que deixar sem casinha. Bom. Ô, rapaz, o cara derrubando ali as coisas ali. Você viu ali? Ô, olha aí. Ele deve tá doidão de maconha, hein? Sai daí, cachorro. Sai daí, cachorro. Vem aqui. E aí, brother? E aí, é. Ih, rapaz. Beleza? Vocês querem o quê? Doidão, louco. Olha, a gente tá nas casinhas de cachorro aí, pô. Ih, esse pulguento aqui? Que pulguento aqui, ô? Tá tirando o meu cachorro? É assim, é assim que você... Eita. Foi mal. Faz amor. É assim que você trata os clientes. É assim que ele quer vender, né? Faz amor, faz amor. É com todo carinho e respeito, né? Ah, aham, aham. Aí, TJ, já viu isso? E aí, esse cara... E aí, ele gostou de mim, tá abandonando o ramo? Ele gostou o quê? Ô, Totó, vai pra lá, vai. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá, vai. Vai. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Andando o carro, vai. Anda, vai deitar. Vai pra lá, vai. Anda. Rapaz, esse cachorro... Ih, rapaz, esse cachorro é todo folgado, pô. Ele quer cafuné. Ele tá se fingindo de morto, viado. Vai, rapaz. É, com certeza. Vai, 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 vai. Vai, rapaz. Não faz isso com o Totó, tá de... Deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí. Ei, deixa eu te falar. E aí, as casinhas aqui. Quanto que tá essa casinha sua aí, pô? Eu vou levar uma dessa aí. Eu também vou. Quanto que tá sendo essas casinhas aí? Ué, essa daqui é 24 dólares. Essa daqui já é 30, 50, 60, 80. Tá, porra, tudo igual e uma... O que que tem que... Rapaz, então me dá de 24 dólares aqui, então, pô. Oi. Me dá de 24 dólares, então, pô. É, eu tô daqui mesmo. É, pô, de 24 dólares aqui, ó. Essa daqui. Essa daqui é de 24 dólares mesmo? É, pô. Então tá bom, pega aí as de 24, então. Duas, vai ser duas, então. Vai ser duas. Eu só tenho essa de 24. E a outra é 4? Ó, essa daqui é de 34. Rapaz. Caralho, é da manhã, pô, Jota. Caralho, mano. Caralho. Vai, me dá essa de 34, então. Vou querer essa daí de 34. Vai ser querer duas de 34? Não, uma de 34 e uma de 24. Uma de 24. Ué, mas tem diferença uma pela outra. Então, essa aqui é de 24. Essa aqui é de 24. Eu vou levar ela. Essa de 34 é maior. Não, não. Ele tá vendo é coisa. Rapaz, ele fumou autos, eu acho. Fumou. Ô, pode pular no porta-malas, então. Você vai colocar ela no carrinho ali? Você quer que eu entregue? Não, não, não. Ele põe, pô. Ele põe, ele põe. Oi. Fala aí. Ele entrega, mano. Ele entrega ou não? Você entrega lá na minha casa? Ah, eu vou pôr o carro ali pra ele já colocar, então. É, pô. Eu vou estacionar aqui. Ele já põe no porta-malas aí. Ele já põe no porta-malas aí. Cuidado aí, cuidado aí. Rapaz, quase tropelei seu cachorro aqui, hein. Cuidado aí com o meu cachorro, doido. Aí, pode colocar aí no porta-malas aí. Ô, rapaz, para de bater no cachorro do cara aí, rapaz. Coloca aí, coloca aí também, ó. Põe aí, põe aí, põe aí, ó. Coloca ela no porta-malas lá. Vocês querem que eu entregue? Não, põe no porta-malas, doido. Põe no porta-malas do cara aí. Pode pôr no porta-malas, pô. Abre aí que eu ponho. Ih, rapaz, esse cara tá... Colocou? Abre que eu empurro. Rapaz, esse cara tá... Ei, na moral, qual é, velho? Esse cara tá meio doido, velho. Esse cara tá de tiração com nóis, viado. Esse cara tá de tiração com nóis, não tá, não? Qual é, doidão? Rapaz, cê fuma suas maconhas, cê fuma suas maconhas, cê quer vim aqui zoar com a nossa cara, rapaz? Calma, calma. Põe aqui no banco aqui mesmo. Põe aí. Tchô, tchô. Vou colocar na porta. Pega lá. Pega lá. Pega aqui. Beleza. Já pagou esse vacilão aí, TJ? Pagou, não. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Toma. Paga aí. Toma o dinheiro aqui também, rapaz. Toma o dinheiro aqui. Valeu, valeu, valeu. Beleza, afagou. Vacilão mesmo, esse cara, hein? Esse cara tá tirando minha paciência, TJ. Tá, pô. Ele tá tirando de grandão mesmo. Tá maluco, velho. Devagar, velho. Você tá aí contigo, tchô. Cadê o meu cachorro? Cadê o meu cachorro, gente? Ih, rapaz, perdeu o cachorro? Não sei onde esse cachorro foi parar não, velho. Ele tá andando em algum lugar aí? Como é que é o nome dele mesmo? Ah, eu tô chamando ele de Totó ainda, mano. Ah, cê não tem nome. Ali, 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 rapaz. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá. Vem. Entra pra dentro do carro. Anda. Sobe, rapaz. Vem. Sobe, rapaz. Vai logo. Oh, esse cachorro tá possuído, velho. Ih, parece o demônio. Tá me coçando, velho. Tá cheio, tá cheio de... Parece, cê viu, rapaz. Tá todo incorporado aí o demônio, rapaz. Tá cheio de pulga, velho. Tá cheio de pulga isso daqui, meu. Vambora, vambora. Vamo meter o pé. A casinha já tá ali no porta-malas ali. Você vai pra sua casa ou não? Eu vou pra minha casa. Vou colocar a casinha lá. Eu vou pra minha casa, então. Beleza, então, fi. A gente se encontra aí outra hora aí. Depois nós se fala, então. Depois nós tem que ir lá na escola, mano. Porque parece que teve uma reforma lá, hein. Na escola? É, teve reforma na escola, velho. Pô, não sabia não, pô. Então, parece que o negócio lá teve uma reforma pra gente... Ah, agora a gente... Fizeram no final de semana, então, né? Fizeram. Fizeram no final de semana. Naquela... A gente tava... Tava... Suspensão e fizeram, mano. Uma reforma lá. Ah, saquei, pô. Foi aí. Ó, então depois nós se fala lá. Demorou? Demorou, valeu. Demorou, é nóis. Caralho, vambora. Melhor depois, coitado. Trouxe até um bagulhinho aqui, ó. Pra amarrar ele, caso precise. Falaram isso. Cadê esse cachorro, velho? Falei pro Mac. O Mac falou que ia ficar com ele, pô. Ô, Mac! Caralho, não tem ninguém em casa, pô. Cadê o cachorro, pô? Esses caras saíram com o cachorro, será? Ô, Lucão! Caralho, não tem ninguém, pô. Romeu! Romeu! Eita, porra! Acorda, rapaz! E aí, doidão? E aí, doidão? Vem, vem! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem! Vem! Rapaz, o cachorro já gostou de mim, já, ó. Late, não. Não late pra mim, não, que senão eu vou te dar uma pancada, hein. Vem cá, vou te mostrar o que eu comprei pra você, ó. Vem! Para de latir, vem! Aí, a casinha aí, ó. Pra você dormir, ó. A comida tá aqui, é só comer, tá? Come! Come! Ih, rapaz, não tá querendo comer, não. O que que esse cachorro tem? Come aí, rapaz! Ixi, tá chorando, pô! Rapaz, será que eu vou ter que levar esse cachorro no veterinário? Aquele bicho lá, aquele veterinário lá, todo porco, velho. Com certeza ele deixou o cachorro pegar alguma doença, velho. Esse cachorro... Come aí, ó! Pega aqui, ó! Aqui, ó! Come aqui, ó! Vai, rapaz! Vai, Romeu! Ih, rapaz, acho que ele tem que arrumar uma fêmea pra ele dar uma cruzada, porque ele tá meio... Tá meio cabreiro, ó! Não gostou da casinha, não quis comer... Beleza! Ih, deitou! Ixi! Esse cachorro tá passando mal, hein? Ah, não, tá de boa, levantou... Beleza, fica aí, hein! Fica aí que eu vou ali dentro tomar banho, fica aí! Não é um cão de guarda, não, mas tá de boa, né? É um cachorrinho, dá pra distrair. Fica aí! Bom, galera, esse foi mais um vídeo de Vida de Jovem. Se você curtiu, mano, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar aqui na descrição, vamos dar uma passada lá, mano, se inscrever e colocar a tag lá, vim pelo TJ, beleza? Tamo junto, velho, e até a próxima!